Música Boa noite Brasil, gostamos do ar ao vivo, seja bem-vindo, obrigado por seu carinho e pela sua audiência E uma velha milionária, ao receber a benção, jogará o venta fora, no meio da multidão Tirou seu cobalhão, chorando de emoção, desemprega-lo ao padre, para mostrar sua gratidão O parente me falou, eu não posso aceitar, os milagres que Deus faz, só com bem pode guardar Se for esse seu desejo, é que então o seu volar, é a primeira pessoa que o caminho vem por lá A primeira viadora, que na estrada apareceu, a velha alegrou o padre, no seu carro ela desceu Tirou seu cobalhão, na hora se arrependeu, por ser uma pobre preta, cinco mil e dez ela deu Música Mais adiante a velha rica, e os pastéis eram enfraquecidas, voltando de novo ao padre Orelhão, na hora se arrependeu, por ser uma coisa que o senhor, o senhor desapareceu Orelhão foi rependida, o senhor que o senhor está vivo O arde-pundo é seu da vida, aprendi a prosseguir Era a senhora, apareci Amém.